O cara tá aqui na minha porta. Boa tarde você, atirador. Eu marquei ele pra vocês aí, galera, ó. O cara tá ali, o cara tá ali. O cara tá ali, pera aí. Vai, Dudu. Isso. Foi. Matou. Conta lá, Fênix, agora. Calma, calma, calma. Eu vou subir meu drone aí. Segura, galera, por favor. Por favor. Calma, calma, calma. Eu tô me escondo aqui nesse quartinho, ó. Levanta eu ali, ô Fênix. Vou dar a mão pro... É. Eu tô com uma pistolinha velha peidoreira aqui. Vou tentar ajudar vocês aqui, mas... Eu não consigo achar ele, galera. Eu não consigo achar ele. Não. Ó. O atirador levantou o tanque lá, ó. Era pra que me levantaram que eu ia matar o atirador e ele lá. Ó, o gato tá lá embaixo, ó. Tá lá embaixo já, pô. Vai morrer na minha negócio. Eu tô fazendo a casa de Luno, Fênix. Ô, Jacaré. Bem aonde que sai o laguinho fez com isso. Os caras apareceram e eles vão ser esgotados. Ele está revivendo. Tá revivendo ele. Mata ele, Fênix. Não, puta... Reta um monte. Vamos acabar. Do lado de fora. Do lado de fora. Do lado de fora. Aqui? Ao contrário. Os costos ao contrário. Volta, volta. Aonde? Aqui, volta isso. Vai reto agora. Direita, direita. Direita. Vai abaixada, abaixada. Sai da tua câmera que me reviveu aqui. Calma, calma, galera. Calma. Calma. Calma aí. Vai na torre. Vai na torre. Vai na torre. Vai na torre. Vamos finalizar esse jogo aí. Vai. É o Sniper. Fica ligeiro. Deixa meu negócio subir que você vai na torre e eu já te salvo. Vai, vai, vai. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir na torre. Não, ele tá indo. Uuuuuh. Meu soco. Meu soco. Vixe. Vixe. Valeu. Galera, obrigado pelo jogo aí. Ó, eu vou sair antes que comece o jogo que eu tô puxando a sala. Valeu. Obrigadão. Vou puxar vocês tudo aí pra vocês se organizarem de novo. Um abraço. Fiquem com Deus. Se quiser ver o videozinho lá, tá lá. Falou. Vai jogar mais tarde?